Nesse vídeo eu simplesmente girei 100 frutas aqui no King Legacy Assista o vídeo até o final pra você ver o tamanho da minha sorte E também fiquei muito impressionado com algumas frutas É galera, mais um dia aqui né, no King Legacy E mano, já vou começar o dia girando a fruta aqui Que veio essa daqui ó, Shadow Uma Shadow E véi, vocês podem perceber que eu não tô mais com a minha fruta né mano Que eu tava, no caso que era a fruta do Ace Porque hoje meus amigos, a gente vai tá girando muita fruta Vocês podem ver que eu tô com 40 gemas ali né Só que não vai ficar só por aí não, tá bom? Não vai ficar só por aí Eu vou chegar aqui ainda mano, e vou tá comprando mais gema ainda 125 gemas? É, vou comprar 125 gemas Isso dá 450 Robux né Aí ó, pronto velho, agora a gente tem 165 gemas E vamos ficar girando aqui frutas aleatórias Cara, no caso, eu acho que demora mais pra girar as frutas mesmo né Tá, no caso assim, eu quero girar pelo menos 100 aqui Que eu quero conseguir umas lendárias Quero conseguir umas frutas muito boas E a gente tem que tá com 65 gemas né Que aí no caso a gente tava com 165, não era isso? Era exatamente isso Então, é isso velho A gente vai girar 100 frutas no vídeo Ooooooooh Temos aqui a nossa primeira fruta épica Snow Eu quero muito testar ela Então eu já vou inclusive guardar aqui Tá ó, collect fruit Pronto mano, já guardei a snow né Enquanto isso, a gente pode até jogar essas daqui Meio que fora assim ó Que eu não tô conseguindo jogar fora não Mas é... Aí ó, agora eu consegui Por que que as vezes ela vai reto E as vezes ela vai lá pra frente? Se eu clicar aqui, colocar drop Joga pra frente Ah, beleza mano Tô entendendo esse jogo aqui hein Tô entendendo Tô gostando, tô gostando Tá, agora vamos continuar girando aqui galera Nossa velho, tem muita fruta pra girar Se a gente quiser, a gente pode fazer um vídeo tipo Girando mil frutas mano Isso é muito legal Porque não tem o delay galera Realmente não tem o delay Acabou de vir a snow Opa, peraí, peraí Nossa, é a fruta do gás isso aqui? Mano, é a fruta do gás véi Eu vou tá guardando galera Eu vou tá guardando aqui pra já garantir Que eu tô ligado que essa fruta é boa Vamos tá jogando isso aqui no chão ó Vamos tá jogando no chão, perfeito Ih, gastei dinheiro mano Nossa, fui burra hein Agora eu vou ter girado uma fruta a mais Tudo bem O problema não é nem isso É que eu tenho pouco dinheiro Olha, sou Ah, que troço esse jogo véi Ele mostra a fruta ali Só que nem é a fruta Ó, vem uma rara aqui Nem sei qual que é essa Ah, é Buda Bombe Será que não vai vir nenhuma lendária não mano? Porque tem as lendárias no jogo né Até o momento não apareceu as lendárias Tipo, nem apareceu né Eu sei que é difícil de pegar Mas não apareceu nem na animaçãozinha aqui Nem que só aparecer também não adianta né Teria que vir Enquanto isso ó, vamos dropar aqui ó Bem bonitinho Dropa essa daqui também Pronto Aí eu vou fazer o seguinte ó Vou vir aqui no gacha Vou girar a fruta Beleza Aí agora a gente já joga fora Ah, tem como no caso Eu jogar fora E girar a fruta ao mesmo tempo É isso mesmo? Calma aí, deixa eu ver Que a gente já adianta aqui ó Já adianta hein Ih, pior que dá pra fazer isso mesmo GG galera Então eu vou fazer isso Que aí dá o delayzinho Né, que precisa Porque a gente não consegue ficar girando ali Diretão, rapidão não Que eu percebi isso também Ó, veio uma rara aqui hein Uma bonitinha Quer dizer, não é muito bonita não Mas é diferente Diferente Nossa, tá vindo muita fruta aqui véi Mano, eu tô vendo que esse show aqui vai encher muito Tem como girar várias, várias frutas mesmo E ficar tudo no inventário aqui? Vamos ver Eu acho que fica né mano Que aí a gente consegue encher isso daqui tudo Deixa eu ver se enche os slots ali Pra onde vai a fruta ó No caso ainda tem slot Tá de boa Eu vi que tem a Venom ali mano Só que a Venom parece ser ruim aqui Não sei se é ruim mesmo Mas parece né Ela é raridade baixa O jogo realmente tem umas frutas que são diferentes né Tipo de melhor pra pior Que nem a Leopard aqui mano A Leopard é comum véi E eu te... Ah, vem aqui certinho Tá, beleza E o problema não é nem a Leopard ser comum É que ela é bem ruim mano Eu testei ela ali véi Não gostei nem um pouco Opa, outra fruta do gás mano Pô, essa fruta do gás aí eu sei que é boa né A galera falou que é boa pra upar Só que eu quero conseguir uma Rumble aqui Outra? Que isso mano Duas seguidas Isso é uma fruta épica galera Difícil de ficar pegando E tá vindo toda hora Eu não sei se é difícil ficar pegando mesmo Mas tá vindo toda hora aqui pra mim mano Ter vindo duas seguidas foi cagado né Ter vindo duas seguidas com certeza foi cagada Aí a Venom aí ó Falando nela ó Depois a gente tem que testar as frutas né galera Porque eu só falar pra vocês que é boa Ou que é ruim Não é tão legal assim É ver uma sand aqui mano Tá, essas comum aqui a gente só passa né Eu não sei nem se eu volto a falar aqui no vídeo Que eu não sei se vocês querem ver também Mas isso aqui é dogue é Deixa eu ver Não sei Como que eu faço pra saber aqui Ou é a sand isso daqui Eu acho que é a sand né Nossa Por um momento lembrou um pouco né Porque tem em roxo Tem em branco Vem a spin Ou tinha que ter uma opção aqui véi De girar três frutas ao mesmo tempo né Ia ser mó legal mano se tivesse Sei lá Mesmo que fosse uma game pass mano Que pensa Se a gente fizer um vídeo girando mil frutas O problema não é nem ter as gemas O problema é realmente espinar aqui mil vezes Eita Veio outra snow Boa E mano Eu vou dar um jeito galera De sei lá Rumble GG Vem o Rumble Nossa véi Vou deixar até no slot zero ali Eu não vou dropar ela não Eu vou guardar né Eu já vou garantir aqui galera Eu vou guardar Rumble Olha que bonita mano Olha que bonita a fruta Rumble bem legal véi Vamos tá coletando Oxi Já encheu meu slot? Que isso Ah é lógico que já encheu meu slot né Tem uma giraffe fruit aqui Como é que faz pra equipar? Equipei Tá agora a gente coleta Pronto Agora a gente tem uma guys Uma Rumble E uma snow Boa boa Se vir uma lendária Se vir alguma fruta boa assim Eu compro mais slot né Pra tá guardando daí Até uma light Ia ser legal da gente ter Nossa gente A gente vai ter muita fruta agora mano Será que vai vir pelo menos uma lendária cara? Eu tô realmente pensando aqui Se a gente fizer isso tudo E não vir uma lendária Aí eu vou ficar triste viu mano Aí eu vou ficar bem triste Tá viu A string Quando eu for dropar no chão véi Vai ser da hora de ver o design das frutas Tá ligado? Tem a fruta da pata aqui Só que pelo jeito não é muito caro Ó consegui dropar aqui a maioria já no chão né Só que no caso Se a gente abre o inventário aqui Olha quantas tem Nossa tanto de wolf fruit que não veio Galera não tá escrito né mano E eu tô vendo que logo logo vai encher meu inventário hein Não falta muito não Opa Épica Uma quick mano Que da hora Ó eu vou deixar as épicas aqui separadas né Na verdade a gente deixa aqui no inventário Porque as que eu for jogar pra cá É que eu vou jogar fora né Quer dizer não fora No caso jogar no chão ali E ó já foi umas boas frutas Essa brincadeira aqui hein galera Realmente já Mano não veio Opa fruta do Ace Ah veio uma rumble Beleza Eu pensei que ia trolar Mas tipo Pelo menos parou numa rumble né Tá de boa Ó Pera aí Não Não é Não vai vir Nossa galera Eu queria uma lendária velho Será que a gente vai girar 100 frutas E não vai vir uma lendária Não é possível que não vai vir nenhuma lendária né Cara já pensou a gente gira mil frutas E não vem uma lendária Aí tem que ser muito azar mano Tem que ser muito azar Opa Mano é a Ice Eu não tinha pegou a Ice ainda Da hora Da hora Mas também o que não veio de lendária Veio de épica né Será que a chance é muito distante assim Da épica pra lendária Pelo jeito sim mano Porque veio muita épica já né Que até o momento Nenhuma lendária mesmo Porque assim Eu posso estar com muito azar né Aí ó Fruta da girafa E daqui a pouco vai chegar nas 65 frutas Que a gente girou Falta só 4 E já vai ter passado muito mais do que a metade né E nada de fruta lendária cara Eu tô achando que a chance é muito baixa mano Ou eu que tô com muito azar Opa Outra Quake Beleza Ah eu não tô com azar de fruta épica né Tá vindo bastante fruta épica É só a sorte a mais que tá faltando mesmo Ó Beleza Tá A gente chegou em 65 frutas E encheu nosso inventário Na verdade dá pra girar mais uma Vou girar mais essa aqui Que aí realmente vai tá enchendo ó Pronto Deixa eu ver o que que acontece Se eu chego aqui E giro com o inventário cheio O que que acontece ó Vamos ver E... Ué Criou outro slot Não é inventário cheio É infinito velho Acho que dá pra gente ficar pegando fruta infinita aqui Ah então beleza né mano Vamos ficar pegando fruta infinita Depois a gente joga tudo no chão No caso eu vejo né O que que eu vou tá guardando no inventário O que que eu não vou guardar E depois sim eu jogo tudo no chão né Barrier também Acabamos de pegar ali É que os storage de fruta aqui Do King Legacy É diferente galera Tipo não é uma Por exemplo Você compra um storage Você pode guardar duas bomb Duas sei lá Wolf Não Aqui simplesmente A fruta que você guarda Ocupa um storage Então cada storage que você compra É uma fruta a mais que você guarda só Não é uma de cada Entendeu É um pouco mais caro né Acaba sendo mais caro fazer isso Só que em compensação você compra Bastante storage Então tipo Ó veio uma outra Rumble mano Você compra bastante storage Por menos preço que o Blocks né Olha Light Primeira Light mano Só que assim O do Blocks acaba sendo melhor O storage Porque Quando compra um Realmente compra um De cada tipo de fruta Então só por isso que é É melhor lá Porque a Game Pass aqui Acaba sendo mais barato Ó Cada storage aqui Deixa eu ver quanto que custa mesmo véi Ó 50 gemas né Que aí você vai de 3 Pra 4 storage 4 slots no caso E 50 gemas mano Você gasta 450 Robux E você consegue 125 Só que aqui tem um pacote né Que você ganha 1250 Por 3349 né É galera 10 slots lá mano 10 pra você guardar 10 fruta É 1500 Robux basicamente Só que não né Dá pra você conseguir essa gema aí Com código Essas coisas também Eu não sei os outros métodos Pra conseguir gema tá O único método que eu consegui Nesse jogo gema Foi com código E gastando Robux Só que eu não sei os outros métodos Olha a magma mano Nossa eu vou muito querer guardar uma magma véi Eu vou ter que guardar uma magma Na moral Magmazinha é top demais Magnete Não sei Não sei que fruta é essa Nunca testei Mas eu achei interessante Realmente eu achei bem interessante galera Então talvez A gente Use ela depois né Pra testar Aí o leoparde Não quero leoparde não mano Quero leoparde não Nesse jogo é o único jogo Que não quero leoparde né No caso eu quero leoparde também aonde No blocks né Fora aqui Ó ice Não Nossa não veio smoke Ó véi Vem uma fruta lendária Por favor mano Só uma frutinha lendária Ó épica Boa light E é galera Tá acabando nossos spins mano Tá acabando Quando chegar em 65 gemas É porque acabou Só que realmente Veio muita fruta Muita fruta mesmo E a gente vai ver isso tudo No chão depois cara Ó se eu fizer assim Dropa Não no caso tem que jogar fora mesmo Tá Smoke Ó véi Eu tô achando que não vai vir Nenhuma lendária mesmo mano Já estamos chegando aqui no final né Girando quase 100 frutas E nada de lendária É eu vou ter que fazer um vídeo Girando mil mesmo Não vai ter jeito A hora que eu fizer um vídeo Girando mil frutas Quero ver eu não vim né Ó e do jeito que tá aqui É capaz de não vir mesmo Vou nem ficar duvidando muito não Cara Sério mesmo Tá veio a bomba aqui agora Wolf fruit Leoparde Ih Eu já passei das 100 frutas aqui galera Nossa mas veio mais uma magnete mano Acabei de ver Tá então deixa eu fazer o seguinte Vamos tá jogando essas frutas aqui no chão Eu quero mano ó Eu vou deixar a rumble aqui A ice Eu vou tá jogando essas daqui tudo no chão ó Eu quero ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui Nossa mas aí eu passei ali por cima Peguei um monte de fruta Tá ó Consegui jogar bastante ali Beleza Vamos lá Vamos pegar mais fruta aqui pra jogar Ó a gás eu vou deixar aqui Vai que a gente use né Eu vou deixar uma venom também E se eu só jogar assim ó Normalzinho Será que vai voltar pra mim ou não? Acho que não tá voltando pra mim não Tá da hora Ih tá voltando sim Tá tive uma ideia ó Passa pulando Dá um 10 Eita Não não foi uma boa ideia não Aí agora foi? Não também Aí Ah véi como que eu vou jogar ali? Tá Calma eu joguei aqui Não É que se eu colocar no drop aqui ó Joga pra frente ó Assim que é bom Aí beleza Só que assim galera O que mais importa daqui né Vamos lá Fruta do gás né A quake eu também quero ter uma A light eu quero ter uma A rumble eu quero ter uma Essa é a magnete fruit E no caso a magma Beleza E tem uma ice também Nossa vou ter que comprar bastante storage Deixa eu ver aqui ó 3, 6, 7 Ai mano eu vou comprar logo o pacote Que vai vir em 500 gemas né Que é 1500 robux Eu vou tá comprando esse daqui Que aí pronto velho Eu comprei Aí a gente compra 10 storage Aqui ó Vamos ver se vai aumentar o preço Não vai aumentar o preço não Então tá de boa Aí com 10 storage A gente consegue guardar todas essas frutas Que eu queria né No caso do a gás eu já tinha até uma Tinha esquecido que eu já tinha guardado A rumble também Então deixa eu tá guardando a quake Beleza A magnete E vou tá guardando também A magma e a ice Aqui ó Prontinho mano Aí agora No caso eu vou guardar mais uma Da rumble então Ah eu não posso ter repetida Ah mentira Não pode ter fruta repetida Nesse jogo Pô véi que tristeza mano Não é possível Não dá pra ter mais uma fruta Igual no inventário Ai mano Eu pensei que dava Mas tudo bem Tudo bem A gente guardou uma de cada Pelo menos né Deixa eu ver aqui se tem Ah essa daqui ó Snow Beleza Eu acho que é isso né Das frutas que eu quero guardar Eu acho que eu vou guardar uma Venom também Oxe eu já tenho dessa aqui Não lembro de ter guardado não Vou guardar uma Venom A gente tá com espaço ali agora também A light eu já guardei Ah eu acho que das frutas que eu quero guardar É realmente isso galera O resto dessas frutas aqui A gente não vai conseguir guardar né Porque a fruta é repetida Mas tá bom Nossa é muita fruta No inventáriozinho aqui véi Muita fruta Olha quanta fruta no chão também Mas galera se vocês quiserem Uma parte 2 disso aqui Só que girando mil frutas Sei lá A gente pode ser mais humilde né Próxima vez fazer 500 E depois mil Assista os próximos vídeos aí De King Legacy Que com certeza vai tá muito legal E lembrando que são vídeos Todos os dias no canal Tá bom Então não esquece de se inscrever Um forte abraço E tchau 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 Tchau